Muita gente confunde idade com falta de atualização ou dificuldade em aprender. Mas estar atento às tendências e as inovações tem muito mais a ver com a atitude do que com a biologia do cérebro, né? O publicitário Nizam Guanais é uma prova disso. Nizam é criador da N Ideias, estrategista de comunicação das principais marcas do Brasil. Nizam, você é um dos publicitários mais bem-sucedidos do país, com uma carreira brilhante e com muitas reinvenções ao longo dela, né? O que é lifelong learning para você? Lifelong learning é ser um ex-publicitário, no sentido de que o telefone se chama depois celular, mas ele não é a contradição do telefone, entendeu? Ele é o avanço. Então eu acho que as coisas, elas vão ganhar não só lifelong learning, mas nomes. Hoje eu sou e quero ser chamado de estrategista, no sentido que é o que eu faço e que é mais amplo que a estratégia, mas que contempla também a publicidade, entendeu, Stephanie? Então, lifelong learning é você, as coisas vão ampliando. O Valarari fala que você, as pessoas vão ter várias vidas e várias carreiras. E é isso que é tão importante você voltar a estudar. Dois anos atrás eu voltei a estudar em Harvard. Fiz o primeiro módulo do OPM, que é Owners President Management, e agora estou voltando, vou voltar esse ano em setembro e depois vou fazer o último módulo em março. Mas além disso, eu estudo diariamente, né? É, então, e quando que você se deu conta que você não podia parar de estudar? Já é uma coisa que você vem fazendo ao longo da sua carreira ou foi quando você parou e decidiu ser um ex-publicitário e falou agora eu preciso continuar aprendendo? Já bem, é muito importante fazer essa afirmação de que não é uma, digamos assim, um desmerecimento à atividade publicitária, mas é a evolução do que ela é, como celular, por telefone e celular, né? As coisas são... Antigamente a companhia era telefônica, hoje ela é uma companhia de dados. Agora, eu sempre estudei muito, 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 tenho essa disciplina de fazer isso. E agora, mais aceleradamente, né, Stefano? Porque tudo que a gente aprendeu praticamente, boa parte você tem que jogar fora. O mundo é dinâmico. Nós viemos num mundo globalizado, faz dois, trinta dias que ele deixou de ser um mundo globalizado. A dinâmica do mundo, a tradição do mundo é mudar. Então, eu comecei a me dedicar muito a... E agora mesmo eu vou me dedicar... Eu fui em busca de uma empresa chamada Trends, não estou fazendo comercial dela não, mas ela tem me ajudado muito, já que é Lifelong Learning, que é do Oswaldo Dumun, do Muno Júnior. E ele começou atualizando altos executivos de banco. Primeiro que ele começou a ensinar inglês. Aí depois ele percebeu que além de atualizar os caras em inglês, ele podia atualizar em tudo. Então, ele é uma pessoa que faz para grandes executivos, entre os quais eu me incluo... Vocês dizem assim, eu quero estudar sobre metaverso, ele faz. Não, eu quero estudar sobre gestão de pessoas. E aí ele vai criando rotas no Brasil e no mundo, isso é muito bom. E eu tenho feito isso. Estudei no ano passado praticamente diariamente. Você acha que esse aprendizado contínuo é uma estratégia para se manter relevante no mundo dos negócios hoje? Ah, não tenho dúvida. Eu faço esporte todo dia, né? Hoje mesmo eu fiz uma hora de corrida e depois uma hora de musculação. O exercício faz isso para o corpo e o aprendizado faz para a cabeça. Eu, quarta-feira de noite, jogo xadrez. Tudo isso é lifelong learning. Tudo isso. Tudo isso. E até que me leva ao próximo ponto, né? Porque às vezes as pessoas acham que o ensino, a educação, esse aprendizado, tem que estar naquela caixinha que é ligada à sua profissão, né? E a gente vê que cada vez mais não é isso, até porque teremos diversas profissões. Então, você acha que a gente tem que estudar, em especial, coisas diferentes em relação à nossa profissão? Ah, no meu curso mesmo em Harvard, eles fazem muita meditação e dão uma ênfase enorme no exercício físico. É evidente, né? Porque você tem tudo a vida. Quer dizer, o cérebro está dentro de um corpo. Então, evidentemente, que se você não educa o seu corpo, você não vai ter um cérebro chato, forte. Tanto que as minhas melhores ideias são de manhã. E Aristóteles, que é, milhões de anos atrás, ele saía para andar com os discípulos. E isso alimentava a cabeça, entendeu? Então, hoje em dia, por exemplo, eu estudo muitos gregos. E Aristóteles, para mim, é o meu favorito. E ele tem muito da visão do mundo moderno. Então, Marx citava Aristóteles, grande parte das pessoas, os maiores intelectuais citavam Aristóteles, que, aliás, está no primeiro parágrafo da Constituição americana, que é quando Benjamin Franklin e Thomas Jefferson dizem que as pessoas têm que perseguir a felicidade. E essa frase vem de Aristóteles. Mas eu comecei a ler Aristóteles recentemente. Então, se você chegar no meu quarto, há uma pilha de livro para ler. E estudar não é só entrar em curso. Eu acho que, hoje em dia, você tem Netflix, todas essas coisas. Tem uma quantidade de informação ali em tudo que é uma brutalidade. Os documentários da CNN tem muita coisa para você aprender. É, o aprendizado hoje está muito espalhado. Ele não está na sala de aula, nem física e virtual apenas. Está nos livros, nos filmes, nos documentários. Eu até queria saber se você tem alguma dica, seja de cursos ou desses documentários aí. Enfim, conteúdos diferentes, de diferentes telonas ou telinhas que você pode dividir com a gente, que tenha mudado, talvez, alguma percepção sua sobre a vida, sobre os negócios. Olha, eu gosto muito de olhar coisas que são distantes uma da outra. Entendeu? Então, por exemplo, a Aristóteles fala muito do poder da oratória. Eu não conheço uma profissão a quem o poder da oratória não pode ajudar. É notória na sua. Mas, com tudo, o poder da oratória é muito contundente, entendeu? Então, eu acho assim, tem uma série de skills que eu recebi na minha vida. Eu vou te dar um exemplo, Stephanie. Eu fui morar com meus pais muito cedo na Inglaterra. E eu perdi o medo do mundo. Aquilo foi muito bom. Eu aprendi inglês em três meses na Inglaterra. Ou seja, eu não tenho medo do mundo e eu me sinto desenvolvido com a língua inglesa, entendeu? Então, essas coisas que são pequenas. Puxa, mas por que o ter aprendido inglês me deu um trânsito no mundo? Você me solta na frente de um microfone nos Estados Unidos, eu não tenho medo nenhum. Eu faço a palestra, eu faço tudo. E essas coisas vão ajudar. Eu vejo meus filhos. Meus filhos, por terem viajado muito comigo, são pessoas do mundo. Elas não têm medo do mundo. Mas eu pegava eles e levava para os museus. Eu tinha um pequenininho que ele falava, eu odeio o museu. Mas ele ia. Eu odeio. E levei eles para a China. Levei eles para Dubai, para mostrar o que é feio, porque é muito feio. Muito feio. É bom agora lá, mas é feio. O mundo está feio. E, ao mesmo tempo, maravilhoso Dubai. No sentido que é genial. Que eles têm um filme transformado. Aquele excesso... Eu posso falar porque eu sou libanês, eu sou árabe. Então, nós somos da terra do excesso. Não há nenhum juízo de valor. Então, eu sou a minha família, é de Zarras. Então, eu acho que você tem que aprender. O mundo está numa transformação. O Mandir, que fundou comigo, o Igui, que era um grande cara da inovação e da tecnologia, ele dizia uma coisa maravilhosa, o Stephanie. Ele falava assim, olha, se você está entendendo, é porque você não está prestando atenção. Então, isso é maravilhoso. Olha, Stephanie, você está entendendo tudo, é porque você não está prestando atenção. E é verdade. Sempre bom estar com aquela pulguinha, né? Depois do CRISPR, muitas coisas vão mudar por causa dessa coisa de você puder desmembrar os tecidos genéticos. E aí, você pode criar um monte de coisas. Hoje mesmo, eu vi uma coisa que eu já tinha visto no aniversário de Abir Diniz. O Abir Diniz reuniu um grupo de pessoas, inclusive eu e minha mulher, lá em Sintra, em Portugal, para falar de tudo que é de mais moderno em aprender. E ele levou um sujeito, um sujeito inglês, que entrou na frente e disse o seguinte, olha, eu estou aqui para anunciar o fim da morte. Que é um negócio espetacular. E o que ele está dizendo é isso que eu estava, hoje eu li em algum jornal, que é um cientista que fala assim, olha, nós vamos, preste atenção na frase, curar o envelhecimento. Curar. Curar é forte. É. O envelhecimento é uma doença, uma doença, e nós vamos curar o envelhecimento. E isso é muito espetacular. Mas mais espetacular que isso, Stephanie, é um sujeito do Rio Grande do Sul, que você devia conversar com ele, chamado Cássio Greenberg. E o Cássio Greenberg fala, ele tem um livro que eu acho poderoso, que é, chama-se Desaprenda. Aprender é muito importante. Mas, então, tem um lifelong learning, sim, mas é preciso também ter um longo curso de desaprender, entendeu? Que é muito mais complicado do que aprender. É verdade. Desconstruir muita coisa, né, Nisan? É. Você desaprender não é fácil. O que você acha que teria acontecido com você se você tivesse parado de estudar assim que se formou? Ah, boa. Eu não estaria aqui conversando com você, né? Entendeu? Eu não estaria. Eu estaria em Salvador. O mundo é outro. O mundo é completamente... Eu vou fazer 64 anos e cedo. Eu já vi diversos mundos. Outro dia eu estava vendo o... o documentário de Annie Wall... Aquilo fala de coisas que eu vivi naquela época. Eu sou da... Veja bem, eu sou de 1958. Então, quando o Andy ou o Rô estava, era em final da década de 70, 80. Eu vivi aquele mundo. Eu vivi um mundo que as pessoas fumavam em avião. E o que era maravilhoso, Stephanie, é que tinha uma área fumante aqui e outra não fumante aqui. Era hipocrisia suprema. Entendeu? Dentro do avião, né? É. Então, tem... Sabe... Hoje em dia, quem fica parado não é nem poste. Não é nem poste. Acho importante a gente tocar nesse assunto porque, assim, a grande maioria das pessoas não é como você. A grande maioria das pessoas fazem ali um curso de graduação, às vezes um MBA, alguma pós, mas param de estudar. E como você bem falou, estudar não necessariamente é fazer um curso ou estar dentro de uma sala de aula física ou virtual, né? É ler. Hoje a gente tem uma inundação de notícias, né? Essas pessoas vão estar que nem os dinossauros na época do gelo, entendeu? É impossível. A quantidade de coisas que mudou em tudo mudou nos livros, mudou no subtexto das coisas, mudou na forma de ver o mundo. Então, é fundamental. Olha aqui. Eu tinha uma companhia que tinha 2.500 funcionários, uns 10 prédios, tá? Enorme. E eu te digo, Stephanie, eu vivi num mundo onde o desafio era como Davi enfrentava Goliath. O desafio novo é como Goliath enfrenta Davi. São as coisas, a força das coisas. É verdade. Entendeu? Então, como as grandes, as startups pequenas, elas se formam e elas dão um trabalho enorme para o incubante, entendeu? Porque elas estão leves e elas podem experimentar, né? Outra coisa, hoje em dia nos Estados Unidos, se fala muito assim, olha, por que é que o MBA está saindo de moda? Porque é muito tempo, entendeu? Um cara que está muito longo, né? Um cara que está muito anos dentro de uma faculdade, talvez seja melhor fazer cursos menores, entendeu? As coisas estão se transformando tanto. Olha aqui. Esses três primeiros meses do ano foram séculos. Séculos, né? Com tudo que aconteceu. Então, é muito dinâmico. Você tem que aprender de uma maneira contundente. eu e o Rodrigo Maia fizemos um projeto que acabou sendo postergado com a pandemia, que era levar grandes pensadores globais ao Congresso Nacional. Justamente com esse objetivo, né? E que tudo, a política... É uma atualizada, né? Todos nós precisamos. Todos nós. O Congresso americano precisa da mesma força. E você acha que investir em startups é um dos seus métodos de se manter atualizado? É, essa sua pergunta é bem inteligente. É verdade. É uma maneira de ter curso, né? Ainda ganhar um dinheiro. porque é isso mesmo. E aprende. Você aprende com eles. É uma coisa impressionante. Sabe? O cara... É uma outra maneira. Não é só o mundo digital que está desafiando o Estado. É o raciocínio da gestão digital. Entendeu? Então, antigamente, o sujeito queria possuir um monte de coisa. Que, aliás, é um problema do Estado. O Estado fica olhando o posto de saúde. Ora, meu Deus. Um dos maiores caminhos do Sul é o digital. É a telemedicina. É um monte de coisa digital que você pode fazer. Sim. O metaverso vai abrir um campo absurdo. O Sul já é maravilhoso. Tá? Na minha opinião. Vai abrir um caminho para tudo. Para essa educação à distância. Para essa educação híbrida. Que também não tem mais fronteira. Porque eu e você estamos falando. É presencial ou aí? Para mim, é presencial. Entendeu? Para mim, é presencial. Sim, sim. Eu janto com o meu filho que mora em Nova York. A cada 15 dias ele pega um hambúrguer lá e pega um hambúrguer aqui em Nova York e a gente fica chanando. Entendeu? Então, é... Coloca a tela na frente e está tudo certo, né? Parece que está ali na casa junto, né? É. Outro ponto dessa história de startups é justo não só aprendizado do mundo digital que está vindo aí. Você menciona o metaverso e já já eu volto nisso, mas essa troca entre gerações também, né, Nizam? Porque eu acho que isso tem uma riqueza de conhecimento, até de construção de conhecimento que, por um lado, tem experiência muito grande com um profissional como você e, por outro lado, tem aquela coisa da juventude, dos milênios, dos nativos digitais, né? Queria te ouvir como é que é essa sua interação com esse pessoal. Ótimo, porque às vezes eles são chatíssimos e uma coisa vai juntar na outra. É, na verdade, é... Antigamente, é... a gente... Os pais é que eram certos, de certeza, né? Agora são jovens e é uma geração muito careta, muito careta, muito careta, e... Mas é bom, eu gosto. Eu acho que eles... Acho que nós somos mais transgressores que eles, né? E... Mas eles têm também coisas maravilhosas. Eu amo. Meu grupo de Harvard é uma delícia, uma delícia, porque eu tenho 64, vou fazer, e eu acho que tenho 35, entendeu? Então, eu me sinto o Robert De Niro do filme, sabe? Estagiário. Eu me sinto ótimo. Sim, sim. E essa mescla de cabelo branco e de barba preta é muito legal. Muito, muito legal. Então, é uma experiência deliciosa, porque eles vêm com... Eu aprendo muito com eles, muito, 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 muito. E eles ficam surpresos também, porque tem uma série... As pessoas do mundo digital, elas não sabem subtexto, body language, entendeu? Já não tem, porque elas ficam o tempo todo aqui. Entende? Então, você sabe que é brigar para o celular, é um mar de mal entendido, porque não tem subtexto, não é? Às vezes... É um horror. Você fala uma coisa... Hoje mesmo eu estava passando uma coisa para um cara que trabalha comigo, ele falou, tá brigado comigo? Eu falo, não, eu estou brigado com o texto, porque não tinha nada a ver. Entendeu? Então, esse mundo aí é muito complementar as gerações. Aliás, é por isso que Deus fez as gerações diferentes. Há uma... Há uma... Uma maneira bem interessante, não é? De... O Alexandre... O Aristóteles treinou Alexandre o Grande. Você já imaginou como é que é um... Um... Um grande filósofo treinando um grande guerreiro. E era um relacionamento maravilhoso. Inclusive geracional, que é como você está falando. Aí também o grande valor das mentorias, né? Realmente. Eu dou muita mentoria para a gente jovem e gratuitamente. Como é que é? Como é que acontece? As pessoas entram em contato com você? Você é um cara conectado ali com as redes sociais? O pessoal te... Te chama no LinkedIn, Instagram e pede? Como é que funciona? Amigo, filho de amigo, muita gente que me chama para palestra. Eu só não dou... Eu adoro dar palestra. Eu só não dou mais palestra porque eu não tenho muito tempo. Eu sou muito focado. Bom, eu corto seis horas, né? Eu faço de seis às oito e meia, eu treino. E trabalho loucamente. Eu trabalho muito, 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 muito. Mas eu trabalho focado. E trabalho até... 18, 19 horas. Eu trabalho que nem americano. Se você trabalhar focado, é porque o brasileiro se dispersa muito. Aí ele vai, ele toma um café. Trabalho, sou organizado. E me concentro muito no que eu estou fazendo. Meu escritório tem 57 metros quadrados. Fico aqui no prédio do Google. E na Faria Lima. Eu fico sozinho. O fato de ter o Soya Karine é um silêncio enorme. Então, eu não tenho dispersão, entendeu? E aí... E eu faço tudo... Eu gosto muito de fazer as coisas pelo digital porque você não perde tempo no trânsito. Então, isso dá tempo. Se você se arrumar... Eu sei todas as minhas viagens até o final do ano. Todas. A disciplina, ela é libertadora. As pessoas acham que disciplina é uma caretice. Aristóteles fala muito da disciplina. Inclusive, a felicidade é uma disciplina. Ele fala que a felicidade é uma religião sem Deus. E que ser feliz é uma disciplina. Você se impõe a uma coisa. Então, eu tenho meu tempo para ler. Eu tenho meu tempo... Eu organizo meu tempo, sabe? Para as coisas. Porque você também... Para a lifelong learning, você precisa criar espaço para fazer. E planejar o estudo também, né? Tem aquele estudo, aquele consumo de informação que às vezes realmente só chega para você no seu celular. Mas tem aquele mais importante que é o que você quer alcançar de ir atrás da informação. E se você não salva espaço na agenda para, de fato, estudar e procurar a informação que você acredita que seja relevante, a vida vai passando, né? Não. Eu, por exemplo, eu me recolho no meu... Eu tenho meu quarto, eu e minha mulher. E eu tenho meu quarto, onde eu leio. Entendeu? E eu sou muito disciplinado. Tenho um monte de livro. Agora mesmo está passando em uma série maravilhosa chamado Andy Warhol. É um... Sim, eu comecei a ver no final de semana agora. Os diários de Andy Warhol. Aí eu imediatamente comprei os diários para ler. Entendeu? Então, se você não pegar... Se você não pegar o... E achar o tempo para as coisas. Entendeu? Por exemplo, eu estou sem tempo para fazer meditação. Então, eu vou encaixar no almoço. Tá? No meio-dia. Então, você tem que ter... A engenharia é lifelong learning. A outra é desaprender a vida inteira. e ter disciplina para aprender. Então, por exemplo, eu vou para a Harvard. Eu vou ficar três semanas em Harvard. Geralmente, as pessoas criam um drama. Assim, ah, não posso parar. É minha... Não, você tem que parar. Porque se não, sua empresa vai parar. E eu... E eu... Eu... Eu sou... Eu evangelizo meus clientes. Eu estou lá aprendendo para você. E outra coisa maravilhosa é que com essa coisa de... De home office, agora mesmo eu vou passar dias em Nova York trabalhando de sol a sol. Só que eu ando pela cidade. Eu vejo. Eu vou fazer um curso. Sim. Entendeu? Então, tudo isso é aprender. Tudo isso é aprender. Eu estive recentemente num... No... No... Aquele festival em Austin. South by Southwest. O SXSW. E eu li uma... Você já foi? Não. Eu quero ir no ano que vem. Tem que ir, Nisan. É, é... Você esteve lá? Acabei de voltar. Estive lá agora. É a minha segunda vez. É um divisor de águas, assim. Que realmente você consome da fonte muita coisa. E eu teve um... Um quote, assim, do dia, né? Que me chamou muita atenção. E tem muito a ver com o que você acabou de falar. Que é, assim... O plano não é nada. Mas planejamento é tudo, né? Quando a gente realmente planeja, as coisas acontecem. Independente se é daquele plano que você fez ou não. Tá. Né? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Eu sou de uma geração que achava planejamento e disciplina caretice. Né? Entendeu? Só que o mundo voltou e planejamento é tudo. Tanto que o ano que vem eu estou planejado e eu vou para a South by South. Porque, veja bem, eu não consigo fazer tudo. Por exemplo, janeiro... Janeiro, fevereiro é o mês de Davos. Né? É o mês de Davos. Aí você tem setembro. É a semana das Nações Unidas. É uma outra coisa que me pega. Entendeu? Então, eu sempre tive que administrar um monte de coisa que eu tenho que fazer. Eu nunca tive tempo de ir. Mas eu quero ir e quero... Eu vou... Mas, por exemplo, eu vou planejar. Eu já vi uma maneira de ir com quase que uma... É uma coisa especial que você compra e tal. de que você tem o South by South editado. Que vai ser muito útil para mim. Entendeu? E tem... Olha... É, não. Se eu pudesse... Agora vai ter dia 9 e 10. O TED de Vancouver. O melhor TED que tem. Esse ano é a palestra do Elon Musk e do Bill Gates. Então, para isso também... Eu nunca fui. Ah, esse é o melhor. Esse é o melhor. É o melhor de todos. É o mais top. Então, tem tanta coisa para fazer que... É, então. Eu sou bem animado para quem tem 64 anos, sabe? Bem... Bem... Eu gosto. Gosto. Eu sou estudante. Mantenha-se assim. E eu vi que durante a pandemia você se conectou com muita gente. Fez lives no seu Instagram. O que você tirou de maior aprendizado dessa época e durante essas interações? Não. Veja bem. Não tem coisa mais maravilhosa que ouvir os outros. Se você me perguntar qual é a minha maior virtude como publicitário, ouvir. Eu acho que eu tenho as melhores orelhas da propaganda brasileira. Porque é o consumidor que te dá as melhores ideias. Nisão, eu queria trazer uma outra experiência que eu vivi lá no SXSW. É, que a gente... Os íntimos ficam South By. A gente fala South By o tempo todo. Que foi uma palestra que falava The Future of People, né? O futuro das pessoas. E esse tema que me chamou a atenção. Então, eu entrei nessa sala para ouvir sobre isso. E o palestrante, durante ali os seus 40 minutos, ele falou muito de inteligência artificial. Eu falei, gente, não é possível que o futuro das pessoas é uma inteligência artificial, né? E fiquei ali esperando ele fazer essa conexão que nunca veio, que para mim salvou a palestra. Foi justa a pergunta de uma pessoa que estava ali e falou assim, bom, se a inteligência artificial vai resolver muito dos problemas na nossa vida, na vida das pessoas no dia a dia, vai tirar o elemento estresse, né? O elemento pressão, talvez. Ele usou a expressão estresse. E ele trouxe criatividade, né? Eu quero trazer isso para você, porque você é uma das pessoas mais criativas que esse país já fez. E a pergunta dele foi, se a gente tirar o elemento estresse do dia a dia das pessoas, que para ele estava muito relacionado à criatividade, será que a gente vai estar com a inteligência artificial na nossa rotina? Vai estar criando uma geração de pessoas não criativas? Eu queria muito te ouvir falar, já que você não estava do meu ladinho ali, para te dar uma cutucada para falar, Bizan, o que você achou sobre isso? Olha, eu acho que o estresse ajuda a da minha criação, sabe? Você vê o Aleluia de Randa, uma música linda. E você, quando ouve o Aleluia de Randa, você fala, poxa, mas esse Randa estava incrível, pensando em Deus. Mentira! Ele tinha 17 horas para pagar uma dívida de jogo. Então, está provado que tem um elemento de estresse na criatividade que ela é importante. Agora, eu não tenho medo da inteligência artificial, mas o que a N10 faz, e eu podia escrever como slogan dela, é N10, a inteligência não artificial. Então, existem dois espaços para essas coisas, sabe? Tem o espaço da inteligência, aquele espaço que as máquinas vão ter, e isso é uma sombra, isso é uma maravilha, mas é, ao mesmo tempo, o espaço para o homem. Nizam, você menciona, então, que, na sua opinião, o estresse é um elemento ali de criatividade, né? O que mais, mesmo que seja para a sua criatividade, quais seriam os outros elementos que estimulam a sua criatividade? Acho que ler, viajar... A Diane Vrila dizia que os olhos têm que viajar. Uma outra coisa que estimula muito a criatividade é exercícios físicos, porque o cérebro se movimenta, né? A outra coisa que estimula muito a criatividade é a pluralidade, é uma curiosidade. Uma pessoa que mora em uma cidade como São Paulo, por exemplo, ele tem tudo para se alimentar, porque o tempo todo a cidade está nutrida de informação. E, ao mesmo tempo, quem nasceu como a Bahia, a Bahia é a criatividade a céu aberto. Então, levar os olhos para uma série de escolas que o mundo tem, sejam elas formais ou informais, é fundamental para a criatividade. Excelente! Você sabe que eu sou fã da Bahia, acabei de me casar na Bahia, e o que eu gosto muito ali realmente é que tudo dá-se um jeito, né? Mesmo que seja ali em cima da hora. Na Bahia, você não precisa se preocupar, porque a criatividade do baiano de fazer realmente as coisas acontecerem é impressionante. Exatamente! Nisan, muito obrigada realmente pelo seu tempo. Eu sei como a sua agenda é apertada. Para mim é um privilégio conseguir te entrevistar pela primeira temporada do meu programa, que é um aprendizado contínuo para mim também, que estou me formando apresentadora enquanto estou apresentando. Obrigada mesmo, espero que você goste do resultado do programa. Muito obrigado, Céphine. Parabéns pelo programa, tá? E vamos assisti-lo constantemente para a gente aprender. Muito bem, obrigada. E vamos assisti-lo constantemente para a gente aprender.